Uma vítima ficou gravemente ferida aqui em São Sebastião do Paraíso após ela ser agredida na Praça da Matriz, lá na Praça Comendador José Honório. A história toda você vai conferir agora na reportagem. A agressão foi registrada na última terça-feira na Praça da Matriz, aqui de São Sebastião do Paraíso. A vítima teria deferido ofensas e ameaças contra a namorada do autor. A polícia militar, no final da tarde de terça-feira, dia 13, foi solicitada a comparecer na Praça Comendador José Honório. Haveria ali então uma vítima de agressão. Quando a polícia militar chegou, a vítima já havia sido socorrida pela unidade de resgate, onde foi verificado que se tratava de uma confusão que já havia se iniciado mais cedo e teve esse desfecho relacionado à agressão. Cabe ressaltar aí que a vítima das agressões teria comparecido embriagada em uma loja, onde proferiu diversas ameaças a uma funcionária dessa loja, conforme foi verificado com testemunhas. Posteriormente, temendo essa funcionária ser agredida, solicitou que o namorado acompanhasse até a residência no final do turno de serviço e assim foi feito. Durante todo o deslocamento até o veículo do namorado, a vítima de 43 anos continuou proferindo ameaças, tentando ainda por diversas vezes agredir ao casal. Já em se aproximando do carro, percebendo que estaria na iminência de ser agredido, o namorado se apoderou de um bastão de madeira, aonde, segundo o relato de testemunha até mesmo dele, que foi qualificado no registro como autor, efetuou dois golpes com esse bastão de madeira na têmpora da vítima, o que ocasionou as lesões. A polícia militar, então, esteve no local, colheu as versões, sendo lavrado termos circunstanciais de ocorrência após a prisão do indivíduo agressor. Cabe ressaltar aí que todo cidadão que tiver algum problema, que for vítima de ameaça, que telefone para a polícia militar, que informe no ato de qualquer perturbação, de qualquer situação desagradável, que entre em contato com o 190, pra que a polícia militar possa deslocar e esclarecer, né, e resolver a situação com deslinde aí, menos agressivo do que se foi feito. Nós também não temos, né, a atualização do estado de saúde dessa vítima, que foi agredida com esses golpes de porrete na cabeça, né, lá na Praça da Matriz, né, ocorrência registrada na terça-feira. E na região, mais um...